Olá, professores e professoras, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa ATPC, temos participações muito especiais, não é, Juliana? Isso mesmo, Sara. Como sempre, nas nossas ATPCs, a gente tenta trazer assuntos que vocês vão pedindo aí nos nossos formulários e hoje a gente traz duas pessoas muito especiais para falar de um assunto muito importante, na verdade, dois assuntos muito importantes que se interrelacionam, não é mesmo, Carol? Isso mesmo. Olá, pessoal. Espero que vocês absorvam bastante desse ATPC de hoje. Hoje, como a Juliana e a Sara disseram, são assuntos extremamente importantes que são necessários de serem abordados e nós temos aí duas pessoas muito especiais para tratar desses assuntos conosco hoje e que nós tenhamos um ótimo proveito. Então, vamos à nossa pauta de hoje. Temos a apresentação, depois a devolutiva do formulário da ATPC anterior, Temos duas palestras especiais. Primeiramente, a palestra A Pessoa GLBT+, na escola, com a professora Tatiane Ribeiro. Depois, a palestra Educação para as Relações Etnocraciais com a PCNP Marina, de Ciências Humanas. Vamos retomar um pouquinho o mural de boas práticas do Padlet e, por último, as referências. Bom, aqui nós daremos a devolutiva do último formulário que vocês preencheram. Como sempre, a avaliação dos nossos ATPCs. Temos aí a maior parte como ótimas. Depois, nós temos aí uma porcentagem como boas e uma pequeníssima porcentagem como regulares. Então, nós ficamos muito felizes em saber que as nossas orientações apresentadas a vocês têm tido esse feedback muito positivo. E, muito obrigada, nós temos só que agradecer por essa devolutiva que vocês têm nos dado com os nossos ATPCs apresentados. Então, a gente traz aqui a professora Tatiane Ribeiro, daqui de Ribeirão Pires. Seja bem-vinda, Tati. Muito obrigada, Ju. Obrigada, meninas. Eu agradeço pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, participando do ATPC e falando sobre questões tão importantes para a nossa sociedade. E trazemos também a nossa PCNP de Ciências Humanas, a Marina. Bem-vinda, Marina. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui discutindo temas tão importantes para a nossa sociedade e para a superação dos preconceitos. Muito obrigada pelo convite. Então, para começar, a professora Tati vai falar um pouquinho aí para a gente da educação LGBT+, na escola. Olá, pessoal. Sou a professora Tatiane. Leciono Ciências e Biologia na Rede Pública de Ensino. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a pessoa LGBT+, na escola. Eu inseri aí na capa da nossa apresentação a expressão LGBT+, mas vocês com certeza já viram essa sigla de uma forma, ou de várias formas diferentes. Então, apenas LGBT, LGBTQ, LGBTQIA, LGBTQIA, enfim, são várias formas de inferir a comunidade LGBT, a comunidade LGBT+. Antigamente, o termo que a gente utilizava para designar as pessoas não heterossexuais, não cisgênero, era GLS. E esse termo foi substituído pela sigla LGBT, em primeiro lugar, porque GLS era uma sigla excludente. Ela levava as pessoas a presumirem que quem não era heterossexual, automaticamente e obrigatoriamente, só poderia ser uma pessoa homossexual, um gay ou uma lésbica. Houve também a exclusão do S, da sigla dos simpatizantes, uma questão de local de fala, reivindicado por muitas pessoas. Ou seja, deixar o movimento para quem vivencia as opressões sofridas por pessoas LGBT. Eu, particularmente, gosto de utilizar a sigla LGBT+, porque esse mais engloba toda a diversidade de pessoas que não se encaixam dentro da D, E, da cisgeneridade. Mas é comum encontrar outras pessoas que utilizem também as letras Q, que se refere a queer, por exemplo, P, I, A, e algumas outras letras que são um pouco menos comuns. A sigla LGBT, ela chama a atenção para dois fatores principais, que são a orientação sexual e a identidade de gênero. Em primeiro lugar, é importante a gente ressaltar que não existe opção sexual. A sexualidade não é uma escolha. Em segundo lugar, também é importante que a gente compreenda que a orientação de uma pessoa muito dificilmente é estritamente sexual. Então, hoje, seria mais correto a gente se referir à orientação das pessoas como orientação afetivo-sexual. Porque as pessoas que não são heterossexuais também possuem atração afetiva, interesse afetivo por outras pessoas, e não apenas uma atração sexual. Essa questão de falar-se em orientação sexual é parte do preconceito que existe dentro da sociedade e da hipersexualização de pessoas LGBT, levando-se a entender que a pessoa LGBT é uma pessoa orientada apenas para o sexo. Por isso, é importante a gente entender que uma orientação nunca é estritamente sexual, e sim afetivo-sexual. Então, dentro da comunidade, dentro do grupo LGBT, no que diz respeito à orientação sexual, não existem apenas as pessoas homossexuais. Muitas vezes a gente acaba colocando todo mundo no mesmo balaio, misturando pessoas travestis com homens gays, achando que todo mundo que não é heterossexual é gay, mas, na verdade, existe uma grande variedade de orientações e identidades fora da heterossexualidade e da transgeneridade. Dentro do espectro de orientações sexuais, além das pessoas heterossexuais, existem os homossexuais, pessoas bissexuais, ou seja, que sentem atração afetivo-sexual por dois gêneros. Existem as pessoas pansexuais e polissexuais, aquelas que sentem atração afetivo-sexual por mais de dois gêneros ou por qualquer gênero. Existem as pessoas que são assexuais e, dentro do grupo de pessoas que são assexuais, existem aquelas que não necessariamente não sentem nenhum tipo de atração sexual. Existem aquelas, por exemplo, que sentem afetividade por pessoas do mesmo gênero, mas não têm atração sexual. Existem aquelas que sentem afetividade por pessoas do gênero oposto, mas não atração sexual. E existem aquelas que são consideradas assexuais, mas que possuem atração sexual, que apresentam atração sexual em casos muito específicos, como no caso da existência de um relacionamento afetivo intenso. Então, o espectro das orientações sexuais é bastante amplo. Quando a gente fala em lésbicas, gays e bissexuais, nós estamos fazendo um resumão da variedade de orientações sexuais. Existem muitas orientações que são pouco conhecidas, inclusive pelas pessoas LGBT. É muito comum a gente ouvir pessoas LGBT dizendo que não se identificam completamente com uma das orientações padrão. E, na verdade, não é necessário se identificar com uma dessas orientações, enfim, se colocar dentro de uma caixinha. A sexualidade pode, inclusive, ser fluída ao longo da vida. Algumas pessoas defendem que ela é fluída em qualquer pessoa, outras acreditam que não. No que diz respeito à identidade de gênero, existe também uma variedade, mas que muitas vezes a gente acaba se atendo apenas ao cisgênero e ao transgênero. E o que significam essas expressões? Cisgênero é a pessoa que se identifica com o gênero que lhe foi atribuído no momento do nascimento de acordo com o seu sexo biológico. Então, uma mulher que nasceu do sexo biológico feminino e se identifica como mulher, ela é uma pessoa cisgênero. Uma mulher que nasceu com o sexo biológico masculino e se identifica como mulher, ela é uma mulher transgênero. Hoje, a gente evita fazer essa separação. Ah, ela é uma mulher cis, ela é uma mulher trans. Não é necessário dizer isso porque não é uma informação relevante a respeito da pessoa. Basta dizer que é uma mulher, basta dizer que é um homem. Porém, existem pessoas que fogem também dessa binaridade do cisgênero e transgênero, do identificar-se completamente como um homem, de acordo com os padrões da sociedade, ou se identificar completamente como uma mulher também, de acordo com os padrões estabelecidos pela sociedade. Padrões comportamentais, padrões de aparência, de interesses. Algumas pessoas não têm essa identificação exclusiva com o gênero masculino, nem com o gênero feminino. Algumas delas são a gênero, ou seja, elas não se identificam com gênero nenhum. Elas não têm algo marcante na identidade delas que tenda para o lado feminino. Algumas pessoas têm uma identidade fluida, são as pessoas que a gente chama de gênero fluido. Em alguns momentos da vida delas, elas se identificam como um homem. Em alguns momentos, elas se identificam como mulher. E pode haver também a questão de, em alguns momentos, elas não se identificarem com nenhum gênero, ou com ambos os gêneros, ou com gêneros que fogem do padrão masculino e feminino. Nos últimos tempos, a gente tem ouvido falar de uma questão que se tornou um pouco polêmica, que é a questão da não-binariedade. Pessoas não-binárias ou não-binárias, que solicitam o uso da linguagem neutra. Eu não vou me aprofundar nessa questão da linguagem neutra, mas muitas pessoas falam sobre o assunto nas redes sociais e não compreendem o porquê algumas pessoas solicitam que seja utilizada um tipo de linguagem que não denote um sexo feminino ou masculino. Qual é a lógica dessa linguagem, de acordo com as pessoas que solicitam que ela seja utilizada? Se elas não são nem homem e nem mulher, não cabe tratá-las como homem ou como mulher. Ao longo da apresentação, vocês vão ver que, apesar de não ter adotado para essa apresentação uma linguagem neutra, geralmente terminada com a letra E, nós vamos evitar palavras, ou no masculino ou no feminino, como aluno e aluna. Então, a gente fica com estudante. Subentende-se que estudante pode ser tanto um menino quanto uma menina ou qualquer pessoa que não se encaixe aí nessa classificação binária. A expressão de gênero de uma pessoa nem sempre diz respeito à sua identidade de gênero. A identidade de gênero é algo que diz respeito não apenas à forma como a pessoa se veste, mas como ela se enxerga. Então, independente dela utilizar roupas extremamente femininas ou não, roupas consideradas masculinas ou não, a forma como ela expressa o gênero dela, a forma como ela se coloca e como ela se veste, por exemplo, não necessariamente está atrelada à sua identidade de gênero. Então, não necessariamente uma pessoa que nasceu do sexo biológico feminino e que utilize roupas que são vendidas como roupas masculinas é uma pessoa transgênero. Não necessariamente essa pessoa é um homem trans. Ela pode ser uma mulher cisgênero lésbica. Então, essa é uma confusão muito comum. Muitas pessoas não compreendem essa diferença entre a identidade de gênero e a expressão de gênero. A identidade é uma coisa muito mais ampla, muito mais global. A expressão de gênero é algo mais pontual. Então, é a forma como eu me sinto à vontade para me vestir, o quanto eu quero evidenciar o meu sexo biológico. Nem todas as pessoas se sentem bem expressando o sexo biológico, o seu sexo de nascimento. Um outro equívoco que é muito comum e que a gente ouve com muita frequência é que só existem XX e XY. E a gente sempre ouve esse argumento quando a pessoa quer contestar a transgeneridade, quando ela quer contestar a não-binariedade, ou seja, quando ela quer contestar qualquer pessoa que fuja do padrão cisgênero. Só que nós, que somos da área das ciências da natureza, sabemos que essa informação não é verídica, que não existem apenas pessoas XX, que seria a fêmea, e XY, que seria o macho. Existem também as pessoas intersexo que hoje são abraçadas pela comunidade LGBT. Então, o I que a gente muitas vezes vê na sigla LGBTI, por exemplo, LGBTQIA, o I se refere a pessoas intersexo. E a palavra correta é apenas intersexo. A gente não vai utilizar mais a expressão hermafrodita. Essa expressão é considerada ofensiva. Então, a gente não deve tratar pessoas intersexo dessa forma por vários motivos. E um deles é justamente a característica da pessoa intersexo. Muitas pessoas acreditam que todo indivíduo intersexo apresenta ambiguidade genital. Ou seja, muitas pessoas acham que toda pessoa intersexo possui os dois órgãos genitais e que esses órgãos genitais são completamente formados e que eles são 100% funcionais e férteis. Quando nós sabemos que a realidade não é exatamente essa. Nem toda pessoa intersexo apresenta ambiguidade genital. Muitas apresentam apenas a ambiguidade gonadal. Ou seja, apresentam as gônadas e muitas vezes elas permanecem internas. Não sendo possível identificar a intersexualidade do indivíduo sem algum exame um pouco mais profundo. E existem também as pessoas intersexo que possuem apenas uma diferenciação cromossômica. Nem sempre, ao nascimento, é possível saber que uma criança é intersexual. Existem poucas informações consistentes a respeito da população mundial de pessoas intersexuais. Acredita-se aí que existam entre 0,1% e 1,7% da população mundial intersexual. Ou seja, que essa seria a porcentagem de pessoas no mundo que nascem intersexuais. Essa porcentagem de 0,1% a 1,7% da população mundial que possui alguma característica intersexual corresponde aí de 7,7% a 130 milhões de pessoas. É muita gente no mundo para a gente achar que essas pessoas não existem ou que elas são uma exceção. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, uma em cada 200 pessoas possui alguma característica intersexual. sendo que uma em cada 1.500 a 2.000 pessoas apresentam ambiguidade genital em algum nível. E isso não é uma novidade. Hoje as pessoas LGBT possuem muito mais voz. Mas isso não significa que ser LGBT seja uma moda ou que seja uma invenção dos tempos atuais. Existem relatos históricos de homossexualidade e de relações não monossexuais, o que a gente chama de monodissidente, ou seja, de pessoas que mantinham relações afetivas e sexuais com pessoas de mais de um gênero desde a antiguidade, inclusive na Grécia Antiga. E na antiguidade não havia uma conotação negativa para a não heterossexualidade. Isso era considerado natural. A homossexualidade passou a ser considerada antinatural a partir do século IV, por Constantino. Então, quando Constantino se converteu, ele determinou que a homossexualidade era antinatural porque o sexo deveria ser praticado apenas com um intuito reprodutivo. E a partir daí é que as pessoas homossexuais começaram a ser perseguidas, como pervertidas e até mesmo como criminosas. É claro que naquele período a população mundial era muito menor e as pessoas não tinham acesso à informação que nós temos hoje. Então, qualquer um que dissesse que algo era errado era acreditado pelas pessoas. Aquela nova regra, aquela nova lei se espalhava até por conta do domínio religioso. Então, tudo aquilo que vinha de religiões acabava sendo imposto como uma verdade e ele tinha que ser cumprido. Um dos momentos da nossa história em que a perseguição a pessoas LGBT ficou mais evidente foi durante o nazismo, em que pessoas LGBT, assim como outras minorias, passaram a ser perseguidas, presas, elas serviam como cobaias nos campos de concentração. Então, homens gays recebiam grandes quantidades de hormônios masculinos para ver se eles se tornavam heterossexuais. Eles eram obrigados a manter relações com garotas de programa, com prostitutas, como forma de punição pela homossexualidade deles. Então, eles sofriam tortura, o uniforme deles era marcado de modo que todos soubessem que eles eram homossexuais. Eles sofriam, evidentemente, por parte dos homens heterossexuais, por parte dos soldados, violência sexual, a castração química e a tortura que eles sofriam acabavam, na maioria das vezes, culminando em sua morte. Um dos grandes casos de castração química, um dos casos mais conhecidos de castração química de uma pessoa LGBT de um homem homossexual é o caso do Alan Turing. Sofreu castração química e acabou, em 1954, cometendo suicídio. E isso mostra o quanto não importa quais sejam os atributos de uma pessoa LGBT na nossa sociedade. Então, o Alan Turing foi uma pessoa de grande contribuição para o desenvolvimento da nossa sociedade, para o desenvolvimento científico e tecnológico e, ainda assim, depois que ele foi usado, depois que todo o conhecimento dele foi usado, ele foi preso, sofreu castração química e tortura física, tortura sexual e moral, até que ele cometesse suicídio. O cenário da população LGBT no mundo começou a sofrer mudanças a partir do final da década de 60, a partir de um evento conhecido como Rebelião de Stonewall, que aconteceu em Nova York em 1969. Naquele período, nos Estados Unidos, era muito comum que a polícia invadisse locais que eram abertos a pessoas LGBTs. Esses lugares eram raros porque pessoas LGBTs e outras minorias não eram aceitas na maioria dos estabelecimentos públicos e havia alguns poucos bares que recebiam pessoas LGBTs, inclusive travestis. E esses bares sofriam constantemente com ataques da polícia e as pessoas LGBT acabavam sendo presas. até que, em 1969, as pessoas que estavam na Stonewall Inn se rebelaram contra os abusos da polícia. E essa rebelião durou alguns dias. E, a partir daí, é que começaram a ser organizados nos Estados Unidos alguns movimentos de luta LGBT. Nesse período, já existia um movimento muito intenso nos Estados Unidos, que era o movimento negro. E só a partir daí, do final da década de 60, é que surgiu o movimento LGBT nos Estados Unidos. E a primeira parada do orgulho LGBT, dirigido por pessoas trans, principalmente, mulheres trans e travestis, ocorreu no ano de 1970. Então, foi quando as pessoas LGBT começaram a ter alguma voz, começaram a lutar coletivamente pelos seus direitos. E aí, chega 1980, 1981, cobre-se a AIDS. E, até hoje, a gente não tem uma certeza absoluta de qual tenha sido a origem da AIDS. porém, assim que a doença surgiu, devido ao fato das primeiras pessoas que apresentaram o vírus do HIV serem homens homossexuais, a doença passou a ser chamada de a peste gay. E, por mais que hoje a gente saiba que não existe grupo de risco para a contração do HIV, e sim comportamento de risco, muitas pessoas ainda enxergam a AIDS como uma doença exclusiva de pessoas LGBT, em especial de homens gays e de travestis, de mulheres trans. A criminalização e a patologização das diferentes orientações sexuais e identidades de gênero ainda são muito presentes na nossa sociedade. A homossexualidade deixou de ser considerado uma doença, ela saiu da classificação internacional de doenças apenas em 1990, e a OMS só retirou a transgeneridade da classificação de doenças, ou seja, deixou de considerar a transgeneridade como um transtorno mental, que era classificado, era chamado de disforia de gênero, ano passado. Ou seja, isso é muito recente. no Brasil, proibido pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, que homens gays, que homens homossexuais doassem sangue. Essa medida foi derrubada apenas em maio desse ano pelo STF, ou seja, são batalhas ainda necessárias, são preconceitos impostos até mesmo por órgãos públicos, por instituições de saúde. Ou seja, onde a pessoa LGBT deveria ser compreendida e acolhida, ela não é. Ser LGBT no Brasil é uma situação de risco. Não importa onde você more, não importa qual seja a sua conduta, apesar de a homossexualidade e a transgeneridade não serem consideradas crimes no Brasil, diferente de outros lugares no mundo, o Brasil ainda é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo, em especial homens homossexuais e travestis. E por coincidência ou não, o Brasil também é o país que apresenta maior incidência de crimes de transfobia, ou seja, de crimes contra pessoas trans e travestis, sendo que ao mesmo tempo também é o país que mais consome pornografia envolvendo pessoas trans e travestis. Eu trouxe aqui para compartilhar com vocês um mapa do El País de 2019 que mostra quais são os países no mundo em que a homossexualidade ou qualquer orientação que fuja a heterossexualidade é considerada crime e como vocês podem ver em muitos países a homossexualidade gera prisão, inclusive prisão perpétua, então são esses países que aparecem em rosa e os países em vermelho punem a homossexualidade com a pena de morte, são 11 países no mundo que ainda punem a homossexualidade com a pena de morte e em tantos outros existe uma criminalização da homossexualidade. Na América a gente falando a gente tem uma condição um pouco melhor onde há algum nível de proteção à pessoa LGBT a proteção no Brasil em termos legais ela é ampliada porém a gente sabe que na prática essa proteção muitas vezes não existe porque para adquirir a proteção legal é necessário que você recorra a órgãos policiais que você recorra à justiça e muitas vezes as pessoas que atuam em nome da segurança pública que atuam em nome da lei também são LGBT fóbicas e elas acabam muitas vezes dificultando o acesso da pessoa LGBT à justiça muitas vezes acabam dificultando o registro de uma violência que a pessoa LGBT pode ter sofrido esse gráfico que eu estou compartilhando com vocês foi produzido pelo grupo gay da Bahia que é a maior organização civil LGBT do Brasil todos os anos eles produzem relatórios sobre a violência sofrida por pessoas LGBT no nosso país e a gente pode ver que entre os casos registrados nós tivemos desde o ano 2000 mais de 4.800 mortes violentas registradas de pessoas LGBT esse relatório do GGB não inclui pessoas LGBT que morreram por exemplo de doenças do coração ou que morreram de qualquer doença aleatória ou por idade ou por acidente enfim esse relatório inclui apenas mortes provocadas ou suicídio então o ano de maior incidência de mortes violentas registradas entre pessoas LGBT foi 2017 foram registradas 445 mortes e como a gente pode ver no mapa do Brasil também produzido pelo GGB o estado mais violento para pessoas LGBT o estado menos seguro para pessoas LGBT é o estado de São Paulo que é de longe o estado onde ocorrem mais casos de crime contra pessoas LGBT a gente pode perceber no entanto que a região do país em que mais morrem pessoas LGBT por violência é o nordeste cerca de 35% das mortes violentas de pessoas LGBT no ano passado ocorreram no nordeste porém o sudeste não fica muito atrás com quase 30% das ocorrências de crimes aí abaixo a gente tem uma tabela com uma informação que é interessante essa tabela aponta que das pessoas que sofreram morte e violência no ano passado 52% eram homens gays e 27% eram travestis e 8,8% pessoas transexuais essas taxas segundo o grupo gay da Bahia podem variar pelo fato de que muitas mulheres trans ou travestis no momento do registro da ocorrência são tratadas são tratadas como homens gays então muitas vezes é negado a travesti e a mulher trans o direito a sua identidade feminina nesse slide a gente consegue ver algumas outras características a respeito das mortes violentas no Brasil mais de 80% das mortes violentas de pessoas LGBT são provocadas por homicídio sendo que 30% desses homicídios são cometidos por arma branca se a gente observar essa tabela de causa mortes de artefato utilizado na verdade para cometer-se o crime nós percebemos que existem ações cruéis requinte de crueldade como estrangulamento asfixia pauladas enforcamento pedradas carbonização existem alguns casos nos últimos anos se tornaram bastante notáveis como o do menino Itaberli que foi assassinado pela própria mãe e da Dandara que é um caso que não teve tanta notoriedade no Brasil quanto teve no exterior hoje Dandara é homenageada em outros países inclusive nos Estados Unidos mas parece que o caso dela gerou mais comoção fora do país do que dentro do Brasil tanto é que levou-se algum tempo para que o próprio brasileiro tivesse tomado a ciência da tortura e do assassinato da Dandara se vocês procurarem no Google vocês encontram informações a respeito do caso dela o vídeo da tortura e assassinato dela foi muito compartilhado nas redes sociais então a gente tem um problema moral muito sério das pessoas exporem a violência contra quem quer que seja e não seria diferente em relação às pessoas LGBT de todas as pessoas LGBT que foram assassinadas no ano passado 11% eram profissionais do sexo e isso diz muito sobre a marginalização principalmente da mulher trans e da travesti e essa marginalização essa falta de acesso ao emprego formal estão associados principalmente à vivência escolar de mulheres trans e travestis não exclusivamente mas principalmente e a gente tem aqui um dado preocupante de que 24 das 329 pessoas LGBT assassinadas ou que cometeram suicídio ano passado eram professores nós sabemos hoje que muitos professores encaram perseguição por parte de alunos muitas vezes por parte de pais por serem pessoas LGBT em 24 casos tenha sido por homicídio ou suicídio essa perseguição culminou na morte desses professores e por que que eu estou falando sobre tudo isso por que que eu apresentei esses dados para vocês que nós que estamos em sala de aula somos um fator decisivo para uma estruturação emocional da pessoa LGBT a forma como o professor lida com um aluno LGBT seja um adolescente seja uma criança pode ser determinante para a continuidade do seu estudo é a maneira como o professor e a escola acolhem o aluno acolhem o estudante e vai dizer se esse estudante vai concluir o seu ensino médio por exemplo é muito comum entre pessoas LGBT entre estudantes LGBTs haver uma evasão escolar um abandono dos estudos por conta não apenas do bullying dos crimes LGBTfóbicos cometidos por outros estudantes mas também pela falta de acolhimento e de posicionamento por parte da equipe escolar quando um professor não se posiciona ele está gerando um distanciamento entre ele e o aluno LGBT e esse distanciamento pode ser o distanciamento ou a proximidade entre a pessoa LGBT e os seus professores é crucial para essa pessoa é decisivo em relação ao seu futuro muitos adolescentes LGBT não podem confiar em falar sobre a sua sexualidade ou sobre a sua identidade de gênero com seus pais eles não têm essa abertura em casa eles possuem pais extremamente homofóbicos transfóbicos e eles sabem que não vão encontrar acolhimento em casa então o único lugar em que eles esperam muitas vezes ser acolhidos é dentro da escola uma pessoa LGBT que não recebe um acolhimento além de desenvolver transtornos mentais em especial transtorno depressivo e ansiedade acaba perdendo interesse pelo estudo e chegando a outros extremos não apenas a evasão escolar mas acaba muitas vezes chegando a outros extremos como a automutilação e o suicídio uma vez uma professora me disse durante uma palestra que só os alunos LGBT dela eram agressivos e que só eles falavam palavrão e brigavam com ela e isso me levou a uma reflexão do porquê que muitas vezes o nosso aluno LGBT tem um comportamento agressivo ou tem um comportamento chamativo isso não está necessariamente associado a sua condição sexual ou a sua identidade a sua condição de gênero muitas vezes é a forma que o aluno tem de dizer que algo não está correto com ele de que algo não está bem dentro dele isso não quer dizer que ele não esteja bem com a sua orientação sexual ou com a sua identidade de gênero mas que ele não está bem com a forma como ele é tratado e o adolescente é assim quando ele percebe que ele não não é compreendido ele tende a ter um comportamento que muitas vezes é inadequado mas de maneira alguma esse comportamento é intencional quando a gente fala que o adolescente quer chamar atenção ele realmente quer mas ele quer chamar atenção para algo que esteja acontecendo para a insatisfação dele muitas vezes com a forma como ele é tratado para a negação das pessoas em relação ao gênero dele uma das pesquisas que eu utilizei para montar esses slides para vocês para que a gente pudesse ter essa conversa é a pesquisa nacional sobre o ambiente educacional no Brasil que foi feita em 2016 essa pesquisa atuou junto a estudantes para levantar algumas das experiências de adolescentes LGBT no ambiente escolar e o que eles perceberam a partir dessa pesquisa essa pesquisa foi realizada pela Associação Brasileira de Lésbicas Gays Travestis Transsexuais que é a ABGLT em parceria com a Universidade Federal do Paraná e os pesquisadores perceberam que a grande porcentagem dos alunos LGBT tem uma sensação constante de insegurança dentro do ambiente escolar e essa sensação de insegurança vem sempre a partir de comentários pejorativos que são proferidos por colegas e muitas vezes por trabalhadores de educação e por episódios de violência seja essa violência emocional violência patrimonial ou até mesmo o extremo da violência física a maioria dos alunos que foram entrevistados alegou que a medida que a escola toma em relação a essa sensação de insegurança em relação a LGBTfobia não foram o suficiente ou não foram satisfatórias e daqui a pouquinho eu vou mostrar um gráfico para vocês onde a gente consegue ver melhor onde a gente consegue visualizar melhor essa porcentagem de satisfação dos alunos em relação às medidas tomadas pela escola através dessa pesquisa chegou-se a conclusão também de que os estudantes que sofriam algum episódio de LGBTfobia dentro da escola tinham muito mais chances de faltar às aulas ainda nessa pesquisa 60% dos adolescentes responderam que se sentem inseguros no ambiente escolar principalmente por conta da sua orientação sexual e também por conta da forma como esses alunos expressam o seu gênero lembrando que a expressão de gênero não necessariamente está relacionada à identidade ou seja uma pessoa que nasce do sexo biológico feminino mas que tem uma expressão de gênero masculina pode simplesmente ser uma mulher lésbica neste outro gráfico a gente consegue perceber que a grande maioria dos estudantes já ouviram com alguma frequência comentários homofóbicos comentários LGBTfóbicos dentro do ambiente escolar e preconceituosos ou em relação a sua orientação sexual ou em relação a sua identidade de gênero então a gente vê no gráfico por exemplo que cerca de 90% dos alunos já ouviram comentários preconceituosos comentários pejorativos a respeito de pessoas trans e aí no gráfico o autor menciona uma palavra que é muito comum a gente ouvir que é traveco a gente tem outras palavras aí como viado sapatão por exemplo são palavras ditas com cunho pejorativo é comum que a gente ouça pessoas LGBT se chamando entre si se chamando entre os amigos de viado porém a pessoa que possui um preconceito dentro de si ela vai utilizar essa palavra apenas com um cunho pejorativo outra constatação importante e preocupante que a gente tem aqui é a frequência com que os professores ou demais trabalhadores da instituição de ensino se manifestam em relação se manifestam diante de condutas LGBT fóbicas então a gente vê aí que em mais de 50% dos casos os profissionais de educação não se manifestam e muitas vezes os comentários também são feitos pelos próprios profissionais de educação muitas vezes não são feitos pelos educadores ou demais funcionários porém são feitos na frente dessas pessoas são feitos na frente dos adultos no terceiro gráfico a gente consegue perceber por exemplo que as intervenções contra LGBT fobia na maioria das vezes são feitas por alunos por outros alunos e não pelos profissionais da educação então falta muitas vezes o posicionamento do profissional da educação e como eu havia comentado com vocês na maioria das vezes os alunos acreditam que as medidas que são tomadas pela equipe pedagógica pela equipe gestora não são funcionais não são eficazes então a primeira medida que deveria ser tomada é a inserção de dados curriculares de cursos de graduação de formação de professores de conteúdos voltados ao respeito à diversidade não apenas à diversidade sexual mas também a diversidade de cor a diversidade abrangendo classes sociais pessoas deficientes povos indígenas e demais pessoas que de alguma forma e por algum motivo são segregadas na nossa sociedade é importante que os órgãos públicos também promovam a formação continuada para profissionais de educação todos nós nos atualizamos dentro da área que nós lecionamos nós que nos formamos em ciências biológicas por exemplo não vamos passar a nossa vida inteira ensinando aquilo que nós aprendemos na graduação da forma como nós aprendemos nós estamos constantemente nos atualizando então é importante que essa atualização que as formações continuadas também abranjam questões sociais como as questões de gênero e sexualidade outra medida importante também é a elaboração disponibilização e utilização de materiais pedagógicos voltados tanto para professores quanto para alunos lembrando que esses materiais precisam ter base científica e também a partir da vivência de pessoas LGBT é necessário que se criem também canais de denúncia de discriminação ou violência LGBT fóbica e que se criem leis mais consistentes para a punição da violência LGBT fóbica também é importante por parte das instituições públicas destinar recursos financeiros para pesquisas sobre a comunidade LGBT a gente não lida com uma parcela da população sem que a gente conheça essa parcela sem que a gente conheça as suas condições a sua realidade e as suas necessidades e também é necessário que haja campanhas principalmente nos meios de comunicação e redes sociais conscientizando as pessoas informando as pessoas a respeito do que é a orientação sexual quais são as diferentes orientações sexuais explicando o básico que a sexualidade de uma pessoa não está relacionada a seu caráter a sua competência ou a sua inteligência dentro do ambiente escolar em primeiro lugar é necessário que os professores e demais trabalhadores da educação busquem informações essas informações hoje estão disponíveis elas nós temos fácil acesso a informação existem muitas fontes confiáveis em que o professor e qualquer outro profissional da educação pode se informar melhor e também é importante ouvir pessoas LGBT se eu quero ser uma pessoa favorável à população LGBT se eu quero demonstrar o meu apoio a pessoas LGBT mais em primeiro lugar eu preciso ouvi-las ainda no ambiente escolar é importante que a equipe pedagógica promova projetos voltados às questões de gênero e sexualidade a gente só quebra um tabu com o adolescente quando a gente fala sobre o assunto é importante falar sobre o assunto muitas vezes o assunto não é falado em casa muitos pais não querem falar a respeito porque acreditam que estão incentivando os filhos a adotarem uma nova postura quando a gente sabe que nem a orientação sexual nem a identidade de gênero são escolhas são fatores influenciáveis as pessoas são o que são também é importante a gente abolir expressões LGBT fóbicas do nosso vocabulário é necessário que a gente se abstenha de julgamentos e imposições referentes à orientação sexual a identidade e a expressão de gênero não só do nosso estudante mas também de qualquer outra pessoa inclusive a respeito de pessoas públicas então a gente deve sempre evitar os julgamentos e comentários negativos a respeito de pessoas LGBT evidenciando a sua homossexualidade ou a sua identidade de gênero ah então eu tenho que gostar de todos os LGBT mais não ah eu não posso criticar uma pessoa LGBT pode mas para isso você não precisa evidenciar qual é a orientação sexual dessa pessoa você não precisa evidenciar qual é a identidade de gênero dessa pessoa é importante evitar falar exemplo sobre a expressão de gênero das pessoas então questionar o porquê um menino homossexual é dito afeminado porque ele não tem um comportamento dito masculino ah esses questionamentos essas afirmações são agressivas também é importante que a gente não exponha a orientação sexual ou a identidade de gênero do estudante diante dos colegas e nem mesmo diante da família cabe ao educador expor essa questão para a família a criança e o adolescente tem o direito de encontrar o melhor momento para falar sobre o assunto com a sua família de repente no intuito de ajudar o professor pode acabar gerando uma situação muito complexa dentro do ambiente familiar do estudante uma situação até mesmo de rejeição por parte da família então é importante que a gente preserve a individualidade e a privacidade desse estudante na grande maioria dos casos os estudantes falam conversam entre si sobre orientação sexual e identidade de gênero mas tem medo de falar a respeito com o professor em outros casos eles não falam a respeito com a família para finalizar eu queria deixar essas duas sugestões de leitura para vocês que eu mencionei aqui nessa apresentação bom pessoal por hoje é isso eu espero que esse nosso momento que essa nossa conversa tenha sido útil para vocês que ela tenha aberto novos horizontes para vocês e que ela possa gerar uma reflexão do nosso posicionamento enquanto seres humanos enquanto membros da sociedade e enquanto educadores em relação à diversidade sexual e de gênero agradeço agradeço vocês pela atenção e até mais em nome da equipe de ciências da natureza nós gostaríamos de agradecer muito pela palestra da Tati foi assim de uma riqueza incrível eu acho que trouxe para nós muito conhecimento e também muita reflexão e que é muito importante nós termos nesses dias tão sombrios que a gente tem vivido essa reflexão sobre o outro então parabéns Tati foi assim maravilhoso e agora nós teremos também uma participação super especial da PCMP Marina que também trará para nós hoje um assunto muito muito importante então aproveitem e hoje com certeza nossa TPC está assim riquíssimo de conhecimento riquíssimo de assuntos tão importantes que devem ser tratados espero que vocês aproveitem e absorvam mais 100% bem-vinda Marina Obrigada Carol mais uma vez bem-vindos a nossa TPC de hoje tão importante falar sobre os preconceitos que existem e como desconstruir através do papel da educação essas barbáries que foram construídas historicamente eu vou começar o meu compartilhamento hoje nós vamos falar de um outro tema que envolve a questão do preconceito e a superação dessa chaga aberta na sociedade brasileira que é justamente o racismo e como que a gente pode trabalhar a superação desse preconceito através da educação é através justamente do ERE então eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre educação para as relações étnico-raciais e aí a gente começa a pensar será que eu consigo trabalhar o ERE o que é o ERE então a grosso modo quando a gente fala do ERE nós estamos falando da implementação de duas leis a 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008 essas duas leis elas vão trazer para a gente uma mudança na questão do trabalho da história da cultura dos povos afro-brasileiros e dos indígenas e aí a gente vai parar para analisar mas isso daí é um projeto? não gente não é um projeto é uma ação curricular quando a gente fala de ação curricular a gente está falando de fazer um trabalho fluido transdisciplinar multidisciplinar mas que tem um foco esse foco fica a cargo dos componentes curriculares de língua portuguesa história e artes aí sim nós temos uma obrigatoriedade para dar cumprimento a essas duas leis no caso a legislação de suporte são leis federais como eu já disse a 10.639 na 10.639 inclusive ela traz ali a introdução e a obrigatoriedade do estudo da história das lutas da cultura da religiosidade de todos os aspectos que envolvem os conhecimentos africanos e afro-brasileiros dentro da escola seja ela educação básica ou superior e quando a gente fala na infersão da lei 10.639 de 2003 nós estamos falando de uma mudança curricular então todo o currículo escolar independente das áreas de conhecimento eles podem trabalhar o ERER só que a obrigatoriedade como eu disse ela vai então ali estar estabelecida para a língua portuguesa história e artes inclusive é a partir desta lei que a gente vai ter a inclusão do dia 20 de novembro como o dia da consciência negra que inclusive foi comemorado nessa última sexta-feira e aí a gente começa a parar para pensar por que que é tão importante a gente estar trazendo essa ação curricular é justamente para que a gente tenha o conhecimento científico que a gente tenha a descolonização do conhecimento e possa através deste conhecimento trabalhado na escola multiplicar para a sociedade como um todo ações que visam a superação do racismo que foi historicamente construído em nossa sociedade já a lei 11.645 de 10 de março de 2008 ela vem a completar a lei anterior a 10.639 por que? ela traz a inserção também da educação da cultura da história de todos os âmbitos da colaboração e participação ativa das populações indígenas brasileiras então a gente vem contemplar aí as bases da formação da sociedade brasileira que é a população indígena a população afrodescendente e depois completando mais à frente com os demais povos que aqui se estabeleceram e acabaram formando a nossa população mas afinal se a gente for parar para pensar o que vem a ser realmente as relações étnico-raciais segundo o site do Instituto da Mulher Negra GLEDES quando a gente fala na lei 10.639 e a adoção do ERE da educação para as relações étnico-raciais nós estamos falando de uma alteração justamente da LDB da lei 93 94 de 96 é quando a gente vai trazer ali a questão da alteridade de falar de uma sociedade construída a partir de preconceitos estabelecidos né historicamente de hierarquizações raciais que serviram aos interesses das elites dominantes então a gente vai trabalhar a desconstrução desses preconceitos a ressignificação da imagem né de uma imagem que passa a ser positiva das influências e da ação dos povos afrodescendentes e também dos indígenas e aí a gente começa a falar do que? de uma mudança realmente de uma quebra desse paradigma que vai marginalizar ao longo de toda a história do Brasil as populações que vão ser primordiais para a formação do nosso povo da nossa sociedade da nossa economia da nossa política da nossa cultura então é muito importante que a gente passe né a trabalhar o ERE de uma maneira mais real mais significativa dentro da escola por quê? se a gente pegar ali a citação do Memi Pereira nós vamos falar sobre o racismo né quando a gente fala de racismo aí fazendo um contraponto histórico o racismo é algo muito recente na sociedade muito recente na história da humanidade como um todo por quê? até o século XV a gente não identifica racismo na história né nós identificamos discriminação religiosa discriminação em relação à classe social mas o racismo ele é algo relativamente recente ele foi construído ele foi pensado a partir do que? do etnocentrismo a partir dos interesses colonialistas dos interesses econômicos europeus então essas diferenças né supostamente raciais ou imaginárias reais ou imaginárias elas não tem mais do que quatro séculos é algo muito recente e que teve um impacto negativo incrível né na história da América principalmente e quando a gente fala de racismo é algo muito real né às vezes a gente escuta né algumas personalidades falarem que não existe racismo no Brasil mas nós vemos o racismo todos os dias né não precisa ir longe é só você abrir qualquer jornal assistir televisão ou prestar um pouquinho mais de atenção inclusive nas falas do cotidiano que nós vamos identificar várias maneiras de racismo estrutural de racismo velado por exemplo ano passado eu estava participando do oitavo oitavo encontro oitavo seminário internacional da Sampa Flick né lá na faculdade Zumbi dos Palmares e justamente um dos palestrantes o professor Juarez Xavier né lá de Bauru da Unesp de Bauru não pode comparecer né pra fazer a sua palestra por quê? porque justamente no dia da consciência negra ele tinha sido o quê? alvo de racismo tinha sido chamado de macaco teria sido inclusive vítima de agressão física né e uma coisa que foi muito gritante é que o professor ele é um grande ativista né do movimento negro é um grande ativista da luta pela criminalização do racismo e esse professor ele acaba sendo vítima daquilo que ele mais combate então a gente não precisa ir longe não precisa olhar para fora do Brasil né para os Estados Unidos para a gente identificar essa matança indiscriminada que ocorre das populações negras ou os preconceitos diários que essa população é vítima e que a todo tempo tem que provar a sua humanidade e exigir os seus direitos né de cidadão de existência de cultura de existir quem puder depois acessar o site vão ter aí todos os dados então após 133 anos de fim da escravidão nós temos ainda muitas heranças desse processo de de exploração de desumanização de marginalização da população negra onde nós temos aí a construção de uma ideia de raça e aí eu falo com vocês que são da área das ciências biológicas né uma construção da ideia de raça apoiada numa ideia de superioridade do homem branco do homem cristão onde quem é diferente dele é visto como inferior é marginalizado vai ser oprimido e vai ser explorado e é isso que a gente tem como herança após 133 anos né após a abolição nós ainda vemos toda essa essa barbárie acontecendo inclusive quando a gente fala né do combate a essa barbárie que ocorre no dia a dia nós vamos lembrar né do movimento vidas negras importam então quando a gente fala desse movimento que surge nos Estados Unidos a partir de três mulheres né é um movimento que vem aí a lutar né pela uma questão de uma intervenção política e ideológica onde eles lutam né pra que seja reconhecida a humanidade das pessoas negras a sua importância para a sociedade e que em face de tanta violência de tanta opressão fatal que consiga então assegurar os direitos da população negra quando a gente fala de racismo por exemplo no Brasil a gente tem muito essa questão das características somáticas né então a gente tem a questão da pele o colorismo né a gente tem a questão dos traços físicos já nos Estados Unidos esse preconceito ele está relacionado à origem da pessoa da sua família se ele vem de uma família considerada negra né mesmo que ele venha ter um tom de pele bem mais claro ele sofre esse preconceito né então a gente vê a importância desses movimentos né de não só ouvidas negras importam mas o Instituto Geledez e outros importantes movimentos de luta né pelos direitos da população negra e qual que é a necessidade a necessidade realmente de uma reflexão como que nós educadores como que a escola pode desconstruir esses estereótipos construir uma nova imagem de valorização de reconhecimento e de elevação de autoestima da população negra então se a gente parar para pensar tem até um trabalho bem interessante que se chama olhares sobre o significado e sentidos da identidade para um professor terena então a questão indígena e uma professora negra em campo grande a Maria Joana Durben Mareco Renata Lenir Costa de Oliveira fizeram esse estudo então é importante desconstruir os mitos de superioridade e de inferioridade entre os grupos humanos isso foi introjetado historicamente construindo uma cultura racista uma cultura onde historicamente a gente vai ter ali a classificação das pessoas de acordo com a sua origem a sua cor de pele com a sua classe social então é importante quebrar esses preconceitos e isso a gente faz através de conhecimento então o ERE ele é importante porque a gente vai trabalhar o que? Vamos trabalhar a cultura vamos trabalhar a ciência as contribuições científicas da população negra as contribuições culturais políticas sociais então a gente vai trazer para um protagonismo a população negra tirar da marginalidade dentro das áreas do conhecimento e dar o seu devido valor a todos os cientistas a todos os escritores a todos os grandes nomes da cultura que são negros e fazer com que os nossos alunos se reconheçam que se espelhem e que tenham o orgulho de falar eu sou um negro porque muitas vezes na aula a gente vê os nossos alunos acabam fazendo um certo negacionismo em relação a sua origem por quê? Porque historicamente se construiu a imagem de que o negro é marginal que ele é inferior que ele é menos inteligente que ele tem menos valor então a gente tem que quebrar esses paradigmas dar voz aos nossos alunos e dar voz ao conhecimento negro e como que a gente faz isso? Você é professor na área de ciências da natureza você não vai parar o que você está trabalhando para trabalhar especificamente o ERER como eu disse a obrigatoriedade é de língua portuguesa história e artes mas é um tema transversal então dentro daqueles conhecimentos daqueles conteúdos dos objetos de conhecimento que você está trabalhando você vai fazer com que aquilo se conecte ao ERER então você vai perceber através da sua sensibilidade do seu feeling onde que você pode trazer as questões do ERER e estar ali somando o ERER as suas aulas lembrando que através desses conteúdos desses objetos de conhecimento que a gente vai estar desenvolvendo essas habilidades inclusive as habilidades socioemocionais como a questão da empatia a questão do respeito ao outro lidar com as diferenças então tudo isso faz parte também do ERER e quando a gente fala desses estigmas desses estereótipos construídos historicamente uma coisa que chamou bastante atenção entre 2011 e 2017 foram as propagandas as campanhas de marketing da Dove vocês vejam uma marca tão famosa de produtos de higiene e que teve ali equivocadamente uma campanha um ciclo de campanhas de marketing extremamente racistas e que foram extremamente criticadas internacionalmente onde você traz um resgate de propagandas extremamente racistas lá do final do século XIX e início do século XX onde você tinha ali uma criança branca uma criança negra numa imagem de uma propaganda de sabão e aí essa criança negra está dentro de uma botina e ele toma banho com esse sabão menos o rostinho e aí o que acontece ao sair dessa bacia dessa tina ele está com o corpo branco então mostrando de uma maneira pejorativa que ser negro é ser sujo e a Dove infelizmente fez a mesma alusão nessa propaganda que vocês estão vendo aí na tela vocês vejam que nós tínhamos aqui inclusive alusão a questão da troca da camiseta e aí você vê as duas mulheres a negra e a branca retirando ali a camiseta marrom e estando ali com a camiseta clara como que se tirar algo escuro é tirar sujeira então foi duramente criticada porque mostrava justamente uma mulher negra se tornando branca ao ficar limpa então se vocês puderem acessem esse link tem a reportagem da Veja que fala justamente como que essa propaganda impactou negativamente para a imagem da Dove e como que a gente muitas vezes não percebe esses preconceitos esse racismo estrutural que está impregnado desde os meios de comunicação a diversão o cinema o futebol como a professora Tatiana falou em relação ao preconceito de orientação sexual isto está no dia a dia e é muito importante que a gente faça uma reflexão porque quando a gente fala de racismo é muito é muito visível as pessoas é muito real as pessoas acharem que sempre o racista é o outro e nunca a si mesmo e o racismo ele pode estar de uma maneira tão impregnada que a pessoa nem percebe como por exemplo no nosso vocabulário no nosso idioma e é isso que a gente vai ver a seguir quando a gente fala em descolonização do vocabulário é importante desconstruir os preconceitos nossos de cada dia porque se a gente fizer essa pergunta quando qualquer pessoa fala no Brasil em racismo qual a imagem humana que geralmente lhe vem de cara a mente a gente sempre vai pensar que é um homem uma mulher branca falando ou tendo posturas racistas usando termos racistas mas será que essa construção do preconceito ela não está impregnada na nossa língua de tal forma que a gente use termos racistas e nem perceba como foi o caso que a Tatiane falou às vezes a pessoa usa um termo que é um termo preconceituoso e ela não se dá conta então é importante a gente na escola fazer o nosso papel de trabalhar o eré de desconstruir esses preconceitos para que a gente descolonize e também desconstrua o nosso vocabulário a partir do que? De uma ressignificação a partir de realmente identificar aquilo que não cabe mais em pleno século XXI ser usado e que a gente vá desnaturalizando esses termos racistas da nossa fala porque aí a gente vai se policiando e a gente vai mudando a nossa cabeça em relação a isso agora eu vou trazer para vocês a apresentação da propaganda da loja Etna criado mudo nunca mais eu quero que vocês prestem atenção não sei se alguns de vocês já assistiram se lembram mas é importante a gente ter realmente essa quebra de paradigmas esse aqui um criado mudo como criado mudo é um criado mudo quando eu era bem pequenininho aí eu fui tomando esse conhecimento sobre esse imóvel assim criado mudo pensando no termo criado mudo eu fiquei curiosa para ouvir de onde que vem isso estamos em 1820 e os escravos que faziam os serviços domésticos eram chamados de criados alguns desses homens e mulheres passavam dia e noite imóveis ao lado da cama com um copo d'água roupas ou o que mais fosse que roupa alguns senhores achavam incômodo o fato de eles falarem e muitos chegavam a perder a língua outros sofreram duras punições por aprender a nunca se mexer quando houvesse alguém dormindo um dia surgiu a ideia de uma pequena mesinha para ficar ao lado da cama usada basicamente para apoiar objetos esses móveis exerciam a mesma função dos escravos domésticos foram chamados de criados então para não confundir os dois passaram a chamar o móvel de criado mudo não sabia disso dois séculos depois sem nos dar conta ainda carregamos termos racistas como esse mas sabemos que é sempre tempo de mudar e evoluir graças história pesada nunca na minha cabeça que eu ia imaginar que era referente aos escravos nunca não sabia disso fiquei chocada agora já não cabe mais e criado mudo nunca mais quando nós começamos a pensar nos termos que nós usamos no dia a dia e que muitas vezes nem nos damos conta nós estamos aí reproduzindo sistematicamente esses preconceitos como por exemplo falar a coisa está preta cabelo de bombril e tantos outros termos pejorativos então é importante realmente que nós tenhamos aí um papel de desconstrução das falas preconceituosas nos policiarmos porque se nós mudarmos isso progressivamente nós vamos então estar trazendo para os nossos alunos uma visão mais positiva da sua autoimagem e também é importante que a gente trabalhe as contribuições histórico culturais e científicas da população negra da população indígena para que o nosso aluno ele se reconheça e se valorize e que ele crie uma identidade cada dia mais positiva em relação à sua origem e aí como a gente estava falando quando qualquer pessoa no Brasil fala em racismo a imagem que a gente vem logo de cara de quem é a vítima do racismo é sempre a do negro e por que que isso acontece porque historicamente foi construída essa marginalização né essa submissão essa imagem negativa e por que que o negro é a maior vítima do racismo no nosso país não quer dizer que ele não ocorra com os orientais ou até mesmo com os indígenas mas porque a nossa economia colonial interior ela foi construída à base da exploração da mão de obra escrava então para as elites dominantes quando temos ali a abolição era importante manter essa marginalização para que pudesse ser explorada caindo mesmo num período de abolição pós-abolição a mão de obra do negro do negro marginalizado do negro expropriado e isso nós vamos ver latente até os dias de hoje e quando nós falamos em relação à renda a questão da desigualdade econômica e social a maioria das populações que vivem na periferia que tem a menor renda que tem as piores condições de vida é justamente da população negra e isso não é o acaso isso foi construído historicamente servia ao interesse de um projeto de dominação da elite econômica colonial imperial e capitalista republicana no nosso país e aí a gente começa a pensar existe alguma relação entre a escravidão e o racismo com certeza foi um projeto de poder não surgiu do nada e aí de acordo com essa linha de raciocínio a gente percebe que o racismo ele foi uma ideologia elaborada ele não surgiu do nada ele é uma construção ele é um projeto de poder e vai estar a serviço justamente dos interesses eurocêntricos etnocentristas balizado pela ciência europeia discriminatória para a dominação das populações na América na Ásia na África e aí a gente vê que com o tráfico de escravos nós temos o início desse processo mas que mesmo após a revolução industrial europeia esse processo de marginalização de exploração de desconstruir a identidade e o valor das populações afrodescendentes permanece o Aimé César ele fala inclusive no discurso sobre o colonialismo que na época dos colonizadores lá em 1492 em diante você não tinha ali o Cortes o Hernán Cortes e o Francisco Pizarro falando em preconceito racial você tinha justamente a questão de uma ordem dos que mandam e os que obedecem mas que o racismo ele é construído cientificamente dentro dessa falsa ideia né de superioridade racial europeia para atingir os objetivos de exploração econômica e aí a gente vê que é uma hipocrisia justamente porque eles colocam a ideia de que quem é cristão é civilizado quem é pagão é selvagem quem é branco é bom quem é negro é ruim e essas generalizações vão levar ao sofrimento né em N fatores de toda a população tanto indígena quanto africana então vão desde os saques das suas terras estupros né os estupros os assassinatos em massa e um sofrimento que foi sendo passado de geração a geração mas isso não quer dizer também que não existiram os movimentos de resistência e isso é um dos focos do ERE mostrar para os nossos alunos que existiram sim né movimentos de resistência indígenas afrodescendentes e que esses movimentos eles são assim movimentos importantes pela liberdade pela igualdade pela assegurar o direito né dessas populações e que aí a gente vai perceber que o racismo ele foi sim criado ele é uma construção histórica ele é um projeto de dominação e foi uma prática necessária e justificável para o homem europeu que justificava inclusive a escravidão e a submissão dos tidos inferiores por meio da fé então quando a gente fala também da igreja balizando dando aí suporte para a exploração dos africanos aqui para encerrar eu espero que tenha sido útil para vocês né essa nossa pequena palestra falando um pouquinho do ERE aqui é apenas uma pinceladinha do que é o ERE em termos muito rápidos né por conta da questão do tempo da TPC das meninas de ciências da natureza mas aqui eu trago alguns links alguns algumas indicações para que vocês possam se aprofundar né fazer uma pesquisa aí mais elaborada para poder estar inclusive fazendo esse trabalho essa ação curricular inclusive de uma maneira inter e transdisciplinar inclusive com a área de ciências humanas por que não né e também quero deixar aqui um convite quem tiver aí um pouco mais interesse queira ver mais sobre o ERE esse ano nós fizemos três ATPCs da área de ciências humanas sobre o ERE fica o convite para que vocês possam aí assistir depois eu mando o link para as meninas e elas podem estar compartilhando com vocês meu muito obrigada pela atenção de vocês espero realmente que hoje a gente possa aí ter traçado eu e a Tati né um trabalho para que realmente seja desconstruído esses preconceitos tanto preconceito de orientação sexual quanto preconceito racial preconceito cultural por que não para que nós possamos mudar o nosso olhar se reconhecer nas diferenças ter alteridade e perceber que ser diferente é normal tudo bem ser diferente o importante é que a gente aprenda através do conhecimento a ter respeito respeito pelas diversas orientações sexuais respeito pela diversidade étnico-cultural né e quando a gente fala aqui racial no caso das ciências humanas a gente foge um pouco da questão da biologia dessas discussões em relação à biologia porque a gente sabe que a raça humana né é o que deve prevalecer e a gente fala mais da raça num sentido mais atrelado às questões étnico-culturais né e aí o termo raça ele sai do campo aí da biologia ele entra para um campo mais antropológico sociológico e cultural espero que vocês tenham gostado e aqui o meu muito obrigado né muito obrigada pelo convite e a gente está sempre aí aberta né para as parcerias bem primeiramente parabenizar a Tatiane a Marina pela excelente apresentação eu teria aqui várias questões para discutir aqui mas devido ao tempo né senão nós vamos ficar aqui eternamente discutindo essas questões mas é muito importante chamar atenção para essas temáticas e pensar de como o professor pode contribuir para a construção da identidade dos estudantes né e partindo da desconstrução como foi muito dita né da sua própria das suas próprias concepções então gostaria muito aí de agradecer Marina Tatiane excelente experiência e teremos aí provavelmente outras oportunidades para estar conversando aí com os professores eu também gostaria de agradecer a Marina e a Tati eu ficaria escutando vocês duas assim a noite toda sabe assim porque é uma construção muito bacana tratar sobre esses assuntos a forma que vocês colocaram como a Sara falou foi uma experiência muito boa muito incrível para mim e eu continuaria escutando vocês assim tranquilamente pena que a gente tem um tempo para seguir mas se não fosse isso com certeza eu gostaria de continuar com certeza concordo plenamente Carol é maravilhoso você ouvir quem tem propriedade para falar do assunto chegar aqui e destrinchar e são assuntos muito complexos que a gente sabe que numa TPC só não dá para tratar como a Marina mesmo disse ela está usando já três TPCs que ela usou para tratar um pouquinho do tema a Tati também trouxe só uma parcela e a gente se for claro da vontade de vocês coloquem aí no formulário de avaliação que vocês querem que a gente retome esses temas que afinal de contas é muito importante para todos nós a gente fica muito feliz com a participação de vocês meninas muito obrigada Tati muito obrigada Marina tá bom eu só queria agradecer a mesma vez pela oportunidade por vocês reconhecerem a importância do tema e abrirem esse espaço para que eu pudesse conversar um pouco com os outros professores muitas vezes a gente fala com os alunos e eu acho fundamental poder falar com os professores também a respeito do assunto então eu só tenho a agradecer pelo espaço que vocês abriram para que eu pudesse falar um pouquinho sobre isso professores esse daqui então é o nosso padlet vejam que a gente já começou a colocar as coisas aqui a gente quer pedir para vocês continuem aqui compartilhando por favor nós vamos deixar o link aqui no primeiro comentário do youtube entrem compartilhem as práticas de vocês porque está ficando muito legal e a gente tem uma surpresa para vocês para a TPC que vem esperem aí nos aguardem tá bom professores então lista de presença aqui na descrição do vídeo preencham lá e avaliem essa TPC para a gente tá bom muito obrigada meninas pela participação tchau gente obrigada tchau